A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ninguém! Boeiro, levantem! Chamem o cara de águas e energia! Vocês três, desçam comigo! Vocês dois vão até lá cobrir a próxima saída! E aí, eles desceram? E aí, eles desceram? Vamos descer, não vamos? Foi uma explosão de gás, rapaz! Que gás? É um esgoto! Não entra ninguém até sabermos o que tem lá embaixo! Sabemos o que tem lá embaixo, senhor! O comissário de polícia! Alguém tira esse esquentadinho daqui! E aí, cadê o cara de águas e energia? E aí, cadê o cara de águas e energia? E aí, cadê o cara de águas e energia? É porque, fei o cara a produção de águasplanetãções Hánia é boa! E aí, cadê o cara de águas eофique? E aí, cadê? Falando bem quito,35 E aí, cadê a sua blancranca deparatões todais que além de! Por que eles estão aqui? Responde logo. Eu perguntei para você. É o comissário de polícia. E você trouxe ele para cá? Não sabíamos o que fazer. A gente pensou... Entraram em pânico. E a fraqueza de vocês custou três vidas. Não, ele está sozinho. Revistem ele. Depois eu mato vocês. Está morto. Então me mostrem o corpo. A água corre para qualquer uma das saídas. Nunca vamos achar. Segue ele. Segue ele? Segue ele. Comissário, comissário. Comissário, comissário.